Que bonita é Maria, que bonita, que graça que Maria tem. Como ela, no cabelo põe a pisa, como ela não assala o povo ninguém. Que bonita, no cabelo aquela pisa, mal, mal da noite, ainda não nasceu o dia. Já na ponte vai Maria, lá vai Maria. Laça d'água na cabeça Ai, Maria, ai, Maria Quando desce Malamanha, seu vizinha Mil homens já vão seguindo Quando sobe de quase fechada tardinha Mil bocas, ave Maria, vai ouvindo Pobrecinha, mas tem portrinha Vem uma noite, ainda não nasce o dia Já na fonte, vai Maria Lá vai Maria, lá está a água na cabeça Ai, Maria, ai, Maria Mãe, 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 mãe Lá vai Maria, lá vai Maria, lá da água da cabeça. Lá vai Maria, lá vai Maria. Muito obrigada. Muito obrigada. Na guitarra portuguesa, Silvio Girão, uma salva de palmas, por favor. Na viola, José Emanuel Rodrigues, uma salva de palmas. Então, vamos chamar o senhor Horá.